Vamos iniciar aqui com o nosso grande maestro, professor, a nossa aula... Como é que é que ele tinhaência com atenção? Vamos dividir a patéia aqui em duas partes, certo? Vamos começar pelo pessoal da direita... O pessoal da direita vai fazer assim... Comigo... Lá 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 lá... Direita. Muito bom! Pessoa da direita, lá na esquerda. Vamos aqui para a pessoa da canhota, lá na esquerda. Vamos complicar um pouquinho aqui. O vocalize da a esquerda assim ó. Muito bem! Vamos ver se a pessoa da direita vem para o meu pé. Lá, 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 lá. Esquerda, esquerda. Três, quatro. Bom, a plateia já está decorada. Agora vamos acrescentar o nosso espetáculo de campeão. A plateia já está decorada. Tchau. Péter. 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 Maravilha. Agora vamos tocar tudo de novo ainda. Vamos ver se a gente consegue. Um, dois, três, la ra la la. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.